De Adrino Moreira, Argumento Minha curva, mas enfim eu vou tentar Sei que fui ousado no meu gesto Não ouvindo teu protesto Para ouvir meu coração Sei que uma desculpa não redime Meu pecado quase crime De um beijo sem permissão Mas se fui pecador, condeno a lua Que abandonou a rua e fugiu do luar Pois ela definiu meu desejo Provocou aquele beijo e assim me fez pecar Se perdooso fui, tem compaixão E em nome do amor, suplindo teu perdão Perdoa meu amor, deste pecado Suplindo impulso de te haver beijado